E está valendo, deve ser um jogo interessante para você. Foi melhor para o lance, cortou a jogada. Chamou o goleiro ali para ajudar. E está valendo, esperamos muitas emoções neste segundo campeão. Nossa, quantos gols ele vai matar hoje. Assim ele... A defesa não chega junto, ele vai levando a bola. Bola perdida por ali. Foi tomado jogada de bola com esse corte. Estanteio do mundo. Olha a atmosfera aqui no estádio é indescritível. Ataque interromptido. Poderia ter sido perigoso. Retomou a jogada de bola com esse corte. Isto é que a defesa. Boa bola. Será que consegue o cruzamento? Não foi um bom chute. Saiu por muito. Song. Isso, é jogo pela ponta. Boa movimentação do zagueiro para cortar. Nesta. Pirlo. Vai armando a jogada. Interceptação por ali. Ele se desmarca ali esperando o passe. Eles vão tocando a bola em busca de espaço. Ele prende a bola, mas tem um companheiro completamente desmarcado. Cinco minutos finais. Defesa vai deixando. Ele vai avançando com a bola. Opa, que encortada. Eles vão tocando a bola em busca de espaço. Olha o companheiro desmarcado. Passa logo. Se der. Zague. Controle de bola magnífico. Para o jogo acabou. Uma vitória malícia que dá moral a time. A peça que o planador gostou muito. É cumprida. Obrigado.